E aí? Titinara Vamos quebrar tudo 4h59 da manhã Hoje Vai ser uma das melhores lives da história Dessa internet aqui Tamo junto Vai explodir seu cérebro Cérebro Desbloquear essa vida sua E aí você vai entender Por que que a sua mente Vale milhões Tá sendo bom pra você acordar? 4h59 da manhã todo dia ou não? Tamo junto Quem for novo aí Fala a minha primeira vez Tamo chegando com tudo Tão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí o fone? Tocar o terror Felipe Fernandes Cara do Uber foi legal, né? Foi muito louco Ó o Magalhães Tamo junto Já vamos colocar o Brunê O Brunê já tá lá preparado Esperar só mais um minutinho O Brunê chama a gente aqui A gente A gente já coloca o homem pra dentro Seguinte Você tá no desbloqueio da mente milionária E hoje Eu e o Brunê Nós vamos tocar uma coisa Que vai mexer com você É como ter uma mente que vale milhões Milhões Como ter uma mente que vale milhões Aí você vai Você vai entender o que Você vai entender o que você tá acordando aqui Segunda vez da outra pessoa Minha primeira vez Muita expectativa Seu cabelo tá crescendo Tá dando certo Isso aqui, né? Cadê o cara do Uber? Deve tá chegando aí Tamo junto Na hora que você estiver pronto O Brunê Dá um oi Ó o Brunê Vamos colocar o oi pra dentro Aperta o cito de segurança Que o Brunê vai soltar faísca aí Hello Tiago Brunê Deus abençoe vocês Bom dia a todo mundo Acredito que hoje a gente Vai tocar em assuntos Que vai ajudar todo mundo Bom dia, Pablo Obrigado Obrigado pelo convite É nóis, mano Vamos tocar o terror nesse negócio aqui Obrigado aí pelas respostas De vida que você tem dado Nessa geração Obrigado por você aceitar Seu Tiago Brunê Obrigado por você vencer Todas as dificuldades E pelo reino Você hoje é um homem Que tem uma das mentes Mais valiosas na Terra Então pra mim é um prazer Glória a Deus por isso Acho que foram incontáveis Às vezes Que as pessoas falaram Você tem que fazer uma live Você tem que ser amigo Você tem que estar com o Brunê E hoje Tá concretizando aqui Uma energia Que Uma mentalização Que várias pessoas Sei lá Milhares de pessoas Tiveram nesses últimos anos aí Eu Confesso que uma vez Alguém falou que você falou assim Vocês tem que seguir o Pablo Eu quase chorei Tanto que eu era seu fã Eu falava Mentira que ele falou de mim Não é possível E hoje tá aqui A gente Pena essa amizade Vamos quebrar tudo Obrigado pelo convite Irmão Parabéns pelo trabalho também Tudo que tá acontecendo Às vezes Todo mundo que tá crescendo Tem pessoas que gostam E pessoas que não gostam Isso é muito comum Quando você tá começando E começa a fazer um trabalho Grande, excelente Aí tem todo tipo de gente Que vem falar E às vezes alguém me aborda Pra falar de uma pessoa Eu sempre respondo Da mesma forma Que Gamaliel respondeu Na época dos discípulos Dos apóstolos Falaram o seguinte Ó Fé meio Zé Deixa eu te falar uma coisa Muitas pessoas se levantaram E não ficaram Então Gamaliel falou o seguinte Vamos fazer o seguinte Se é de Deus Não adianta A gente se levantar Porque eles vão ficar de pé E nós vamos ser envergonhados Se não for de Deus Assim como outros se levantaram Falando que era o Messias Na época dos apóstolos Gamaliel Respondeu isso em Jerusalém Eles mesmo por si próprios Vão desaparecer Então assim O mais importante Da gente ser levantado Por Deus É na verdade Continuar Permanecer É a minha oração É pra que Nós Nós E tantos outros Que Deus Tem levantado Permaneçam Porque ser levantado Muita gente Até pelo esforço Já conseguiu Permanecer Que é pela graça mesmo Não tem jeito É isso aí Obrigado por tudo Pelo Privilégio Obrigado E a gente vai falar o seguinte Brunê A pobreza Ela Eu descobri que ela Não tem um remédio Pra curar ela Se tivesse Era só comprar Em grande escala E dar pro povo Tomar Agora Todos aqueles Que mudam A mentalidade Eles começam A repudiar Porque pobreza Significa Improdutividade E eu queria ouvir Uma parte da sua história A sua contribuição Sei que você é uma Metralhadora do reino Você é daquele tipo Você é daquele tipo De cara Que tudo que fala Já tem um drive Celestial Um princípio Por trás Que consegue conectar Eu tenho alguns conceitos De dinheiro formado Hoje Eu tenho 39 anos Eu moro Em Orlando Na Flórida Eu conquistei Algumas coisas Que Nem todos Vão conseguir conquistar Nessa idade E tudo com Trabalho Eu sou filho De pastor E militar Meu pai me ensinou Desde criança A não misturar As coisas Tiago Tudo que você fizer Para Deus Tudo Faça de graça Abençoe Semei E por outro lado Não espere Receber alguma coisa Que você faz Para Deus Receber alguma coisa Pablo Não é Só dinheiro Não As vezes A gente faz Alguma coisa Para Deus Esperando Tapinha nas costas As vezes A gente faz Algo para Deus Esperando O reconhecimento De alguém E eu decidi Talvez por ter sido Bem mentoreado Desde criança Eu decidi Faz o seguinte Tudo que eu fizer Para Deus Eu não estou esperando Nada em troca Agora O que eu fizer Profissionalmente Eu quero Resultados Aparentes Então Como meu pai Trabalhava A vida toda Meu avô também Era pastor E militar Então eles trabalhavam Mantinham a casa E quando eles Faziam algo Aqui para Deus Por serem pastores Também Eles faziam Para Deus Sem esperar nada Em troca Eu cresci Com uma mentalidade Muito boa Em relação a dinheiro Então tipo Eu não tenho Uma imagem Na minha cabeça De eu orando Pedindo dinheiro A Deus Eu sempre tinha Uma consciência Talvez pela educação Que eu tive Que existem pessoas Que nunca foram A igreja E são milionários Então o dinheiro Não está ligado A fé A prosperidade Sim Eu comecei A dividir isso Desde a minha Adolescência Eu comecei A dividir isso Na minha mente Se eu quero Ser uma pessoa Financeiramente rica E próspero Também O que é próspero? Poxa Tenho quatro filhos Com saúde Tenho uma esposa Que me ama Eu amo minha esposa Nós temos saúde Nós estamos ajudando Muita gente E eu te falo Diante de Deus A conta bancária Não faz diferença Nenhuma Quando você é próspero Porque eu estaria Comendo as mesmas Coisas que eu como Com a conta bancária Mais cheia Ou mais vazia Porque não depende Disso O teu estilo De vida Agora Existem coisas Que só o dinheiro faz Pagar as contas Morar em certos lugares Ter certos carros Fazer certos investimentos E até estar em certas rodas Você sabe que Muitas rodas Estratégicas Se abrem Dependendo Não é do teu dinheiro É dos teus resultados Que geralmente Alteram a tua vida financeira Tá Então Eu entendi isso Desde muito cedo E falei Bom Então eu vou começar A produzir Quando eu casei com a Janine 14 anos atrás A gente decidiu o seguinte Olha Nós vamos trabalhar E servir a Deus Sempre Nós vamos ser missionários Sempre Mas pra gente A gente descobriu Que dinheiro Era uma coisa Importante Nós nunca iríamos amar o dinheiro Mas pra gente Era importante Porque nós crescemos Com alguns traumas Eu tenho um livro chamado Dinheiro Emocional Que é um livro antigo meu Que eu falo sobre isso Dependendo de como For a sua infância Você vai ter que ter dinheiro Na fase adulta Porque senão você vai ficar Voltando na infância Sempre Então por exemplo Você publicou quantos livros? Eu tô no sétimo livro agora Sétimo Acabei de lançar o sétimo Que é o Especialista em Pessoas Falando em Especialista em Pessoas Eu acabei de colocar nos stories É um lançamento mundial do Brunet Só arrasta E você já cai na loja dele Vale muito a pena Obrigado Obrigado, padre E a gente Já tá na terceira semana seguida E na lista É um livro que tá ajudando Muita gente Muita gente Então assim Eu escrevi nesse livro o seguinte Quando meu pai Era Quando meu pai usava muito O recurso dele Da marinha Pra aplicar na igreja A gente tinha Uma vida muito apertada A gente podia ter levado Uma vida de classe média Mas não levamos Porque ele investiu Meu pai não tinha Educação financeira Então ele investiu De qualquer maneira Na cabeça dele Tava investindo no reino Mas o dinheiro Na verdade Tava indo empurrar Porque ele tava investindo Num sonho dele De uma igreja local Não num reino comum Isso é uma confusão Muito grande Que as pessoas têm na mente Então ele investiu Nesse sonho pessoal dele Por causa disso A gente até estudou Em boas escolas Mas só isso Todo o resto da nossa vida Foi muito ruim Do tipo Ele se esforçou Pra botar a gente Em boas escolas Mas todo mundo Na boa escola Usava Nike Usava Kixute Todo mundo chegava De motorista E eu chegava Com o chevette vermelho Todo velho O meu pai levado 87 o chevette Cara Então assim Isso criou Porque o problema Não é ser pobre O problema São os graus comparativos É quando o pobre Tem que conviver com o rico Esse é o problema Porque eu já fui Várias vezes A países muito pobres Todo mundo tá feliz Pô cara Fui criado no Rio de Janeiro Você sobe da favela Todo mundo feliz Porque O pobre Tá se comparando com o pobre Então não tem felicidade Todo mundo tá no mesmo barraco Todo mundo tá comendo Aquele churrasquinho Dividido sexta-feira Sábado Tá todo mundo feliz O problema É quando você tá num lugar Todo mundo usa Nike Você usa Kixute Todo mundo tem motorista Chegando de Mercedes Você tá de Chegatinho Então isso trouxe Eu não vou usar a palavra trauma Mas trouxe uma crença limitante Muito grande pra mim Trouxe um Um distúrbio Emocional Nessa área financeira Muito grande pra mim Tanto que quando Eu casei com a Janine Eu comecei um negócio A primeira comissão Que eu ganhei Cara Eu morava de favor Tava devendo Todo mundo Devendo Casas Bahia Lembra da Casas Bahia? Devendo Prestação da Casas Bahia Até desechega Usando as mesmas roupas Há três anos Rebentado Eu ganhei 90 mil reais Numa comissão Primeira comissão Que eu ganhei na minha vida Quando entrou o dinheiro O que uma pessoa Normal faria Cara Moro de favor Então moro de favor Vou pelo menos Com uma casinha alugada E sair do favor aqui Vou comprar pelo menos Uma blusa Pra poder trabalhar Eu entrei numa Mixo Biche E comprei uma picape Eu gastei uns 90 mil reais Na picape Comprei Não tinha como pagar o IPVA Não tinha como pagar o seguro Não tinha como pagar O restinho da prestação Porque eu dei uns 90 mil Mas era tipo 120 Ainda financei 30 mil Conclusão Sete meses Eu perdi o carro Mas por que eu fiz isso, cara? É uma resposta O bloqueio que você tinha Claro Porque eu tinha essa Esse Vou usar a palavra trauma Apesar de não ser um trauma Trauma é uma coisa mais profunda Mas eu tinha esse trauma Na infância De que Pô Eu era humilhado Por causa do carro do meu pai Uau E tem gente que cresce nisso Ah, um dia eu vou Vou provar Na verdade Quando você tenta provar Para os outros É que você faz besteira mesmo Eu vou provar que eu venci Toda vez que eu tentei provar Que eu estava vencendo financeiramente Eu me arrebentei Toda vez Toda vez Então eu comecei Apesar de eu ter tido Uma consciência Eu não tive uma educação financeira Na infância Mas eu tive uma consciência Financeira boa Aí depois eu comecei a amadurecer E ter uma educação financeira Aí eu percebi o seguinte Se você tiver fé No Deus que faz todas as coisas E tiver educação E maturidade financeira Aí sim você está preparado Para além de prosperar Ser rico Uau É Por essa eu não esperava não Eu lembro Uma vez que eu ganhei dinheiro Pela primeira vez Um dinheiro de verdade Foi eu fazendo um show No Guia da Arena Até o DJ PV Foi meu sócio E a primeira coisa Que a gente queria fazer Era comprar carro Ele queria comprar o carro E eu também E eu queria comprar Frontier novinha Eu falei Não vou fazer isso Eu não posso fazer e tudo Todo o tempo Gente Vocês que estão anotando E vão sair códigos preciosos Aqui do Tiago Brunet O tempo inteiro Vocês estão respondendo Os seus bloqueios Suas travas Suas crenças limitantes Seus traumas Toda pessoa está respondendo isso Então O que é a verdade? Quem não anotou isso E não sabe Ele escreve assim Meu bloqueio tem intimidade Com o meu propósito Olha que coisa Ele Ele foi assolado Com esses bloqueios Com essas travas Com essas crenças limitantes Em relação a dinheiro E aí no começo da live Ele falou Meu livro Que eu escrevi Dinheiro emocional É um dos caras Que entende disso E fala disso abertamente Para um povo cristão Que É aparentemente bloqueado Quando eu falo aparentemente É porque não nasceu desse jeito Deus não bloqueou E ele passou por isso E a mente dele O Brunet De tanto treinar Ele conseguiu Tem gente que está assistindo E fala assim Não, foi Deus que desbloqueou Você tem que entender Que Deus faz todas as coisas Só que ele não faz agora Ele já fez Antes da fundação do mundo Elas já estão prontas Só que você tem que ir lá Você desbloquear Me fala uma coisa, Brunet Tem como todo mundo ser rico? Cara, eu vou falar por que não Porque Eu acredito que Todo mundo se estudar Consegue ter independência financeira Isso eu acredito Você acha que todo mundo? Eu acho que qualquer um que estudar Se esforçar consegue Ser rico não Por que? A riqueza O dinheiro Falando de riqueza Dinheiro Ela é um dom Está na Bíblia O dom de adquirir riquezas Nem todo mundo vai profetizar E nem todo mundo vai curar Porque é um dom de curar É um dom de profetizar Nem todo mundo vai falar em público Porque falar em público também é um dom Você pode treinar? Pode Mas quem tem um dom já está lá Você vai pagar um preço de 20 anos Para fazer o que o cara faz brincando aqui Então Eu acredito que com um estudo Com Dedicação O cara consegue ficar independente financeiramente Ele consegue um dia Pode ter 40 anos Para de trabalhar Que os investimentos dele estão se pagando Eu acredito Rico não Porque eu já entrevistei Para escrever meus dois últimos livros Eu entrevistei Dos 10 listas da Forbes Eu entrevistei 3 ou 4 Dos bi Dos bilionários Você pergunta assim Cara, qual foi o ponto de virada? Quando foi que O cara não sabe te dizer É, o cara não sabe te dizer Então assim Eu entrevistei um senhor Que eu não posso falar o nome dele aqui Porque eu prometi Segredo nesse encontro Um dia eu vou falar num livro isso Tem tudo anotado Tem 18 páginas anotadas De entrevista com esse cara E eu falei assim Mas como foi que você construiu? Ele tem 21 bilhões de patrimônio 21 bi Né Eu acho que dos brasileiros Ele foi o cara que mais entrou na revista Forbes O cara fez história assim A gente ficou 3, 4 horas juntos Eu falei Mas como é que foi a construção desse império? Cara, olha Eu lembro que eu era garoto Eu olhava para o negócio assim E falava assim Acho que isso aqui vai dar dinheiro Aí dava certo Aí eu Ou sei Mas o senhor já leu o livro? Olha, eu não gosto muito de ler não Mas o senhor fez faculdade? Todo bilionário que eu conheço Os caras não lê, mano Não lê Então assim É por isso que eu estou te falando Olha só Aí vai todo mundo parar de ler agora Não, não Aí você tem que ler Você tem que ler pra caramba Eu leio pra caramba Eu leio pra caramba Mas uma coisa eu sei Por exemplo Eu reconheço Que existem pessoas que não tem o dom de adquirir riqueza Eu provavelmente não tenho o dom Porque se eu não trabalhar pra caramba Eu não consigo prosperar A prosperidade que eu tenho hoje Inclusive financeira É fruto de muito trabalho 4 e pouca manhã antes daqui E pra mim é mais cedo Eu estou nos Estados Unidos Pra mim ainda é de madrugada aqui Então Existem pessoas que não fizeram nada disso Não fizeram faculdade Não leram livro pra caramba Não fizeram montar um network Às vezes Vou montar uma network O cara vai me apresentar o fulano Não fez nada disso O cara tocou um negócio Pum, explodiu Quando vendeu a empresa por 3 dias Então assim Isso é um dom A gente não pode confundir O dom de adquirir riquezas Que é bíblico E Deus dá pra alguns Por que Deus dá pra alguns? Inclusive até pra quem Não é É da igreja às vezes Até porque o dom é irrevogável Da mesma forma que o cara Ele é profeta Ele pode estar em pecado Porque ele não perde o dom da profecia O do dinheiro também não Então tem gente que é burro pra caramba Porque não entende Não lê a bíblia Aí fala assim Ah, isso tudo que eu estou passando financeiramente É castigo de Deus Deve ser porque eu pequei Pô Então o profeta tem que parar de profetizar Quando peca Então o cara que cura Tem que parar de curar Quando está errado Isso é que eu gosto Deus de aliança Você não volta atrás com o dinheiro nosso Assim, é muito burrice Agora, é claro Que se você entrar por um caminho errado O que você está arriscando Na sua vida É coisas muito maiores Do que você perdeu seu dom Então eu acredito Que existem pessoas Que tem um dom de escolha de riqueza E tem gente que Se esforçou pra ser independente financeiramente E deu uma prosperada E conseguiu Até ser riquinho Sabe o cara É rico Tá bem E tal Mas isso não quer dizer Que ele tem um dom Então a gente nunca pode julgar A história dos outros Pabllo Do tipo Eu vou fazer tudo O fulano falou Quando a gente fala Por exemplo De modelagem no coach A gente usa o cara Como referência A gente usa Algumas coisas que ele fez Como caramba Esse aqui Mas se você for copiar A vida do cara Você vai se dar mal Por quê? O cara tem um histórico diferente Por exemplo Eu tenho o trauma De ter andado de chevetinho Porque o trauma Desculpa Não é nem ter andado É que eu lembro Que o Carlos Escangalhou um dia Em frente à escola Sabe naquele dia Que você contou Pros colegas Que vivem bem Que você contou Aquela vantagem Você tentou ficar igual a eles Todo mundo do recreio Falando que foi pra Disney Você nunca nem viajou Você chama Necessidade e aprovação Eu cresci com uma necessidade Eu cresci neurótico Não cresci com necessidade não Eu cresci neurótico Por aprovação Por aprovação Então assim Isso me fez muito mal Gente Isso roubou Parte da minha juventude E Por isso que eu falo o seguinte Se a gente tiver O conhecimento necessário Pra destrabar Nosso emocional Eu venho falando De inteligência emocional Há algum tempo Não é porque tá na moda não Já tô há 5 anos falando Não é porque tá na moda não É porque resolveu minha vida Eu sou crente Desde criança Eu sou crente Desde criança E Quando eu uni O conhecimento Na verdade é bíblico A ciência veio Através da neurociência E da própria inteligência emocional Só Bruno Deixa eu fazer aqui Igual um religioso Falando assim Que é o que eu já cansei de ouvir Eu sou o religioso E você é o cara Que tá Resolvendo suas emoções Não precisa disso De inteligência emocional Não Você precisa só de Deus Para de estudar isso aí Responde Olha A pessoa que fala isso Ela só não lê Por quê? Porque a bíblia diz o seguinte Olha só O que é inteligência emocional? Um pilar da inteligência emocional Autocontrole Certo? O autocontrole Aí vem a bíblia E fala que a gente tem que ter Domínio próprio Fruto do espírito Domínio próprio Mancidão Temperança Se você pegar O que a ciência chama De inteligência emocional A bíblia chama De fruto do espírito Como nos últimos dias Até as pedras Iam clamar Porque as pessoas Não estão sabendo Pregar o evangelho Aí Deus tá levantando Geração de pensadores Coaches Filósofos Neurocientistas Pra pregar a palavra Da forma que todo mundo entende Sem abrir a bíblia E sem ser religioso Porque na verdade A pregação Da inteligência emocional Ela tá salvando Muito casamento Ela tá salvando Muito empresário Ela tá salvando Muito pai de família Porque tem base na bíblia Se não tivesse Não ia prosperar Porque a única coisa Que não volta vazia É a palavra de Deus Tudo que pregam Tudo que falam Que não é basado na palavra Vai perecer Vai morrer Vai passar Vai ser sua modinha Então fique tranquilo Religiosos Que se a gente Não vem de Deus A gente vai perecer em breve Se a gente não vem de Deus A gente vai desaparecer Pode relaxar Fica tranquilo Agora Se Deus tiver com a gente A gente vai marcar geração Se Deus tiver com a gente A gente entra pra pastória Porque a gente tá trabalhando Quatro e pouco da manhã Enquanto vocês estão criticando A gente de dia Então precisa ter essa consciência Sabe o que eu gosto De fazer live Quatro e quinta e nove da manhã Que você pode soltar Os comentários aqui Que não tem nenhum crítico Acordado com quatro e quinta e nove da manhã Não tem Não tem Meu religião dorme nessa hora Meio dia eles estão levantando Pra fazer a primeira oração Entendeu Fica tranquilo Faz madrugada Que é só empreendedor Quem quer vencer na vida Mas vem cá Bruno É o seguinte Você é pastor Não de igreja Eu sou pastor ordenado Mas não sou pastor de igreja É Eu fico vendo assim Porque Mesmo assim A galera pega no seu pé Agora imagina eu Eu recebo ligações De grandes pastores Falando assim Você não pode falar da Bíblia desse jeito Então eu falo Mas a Bíblia é minha também Eu amo a Deus E se eu estiver fazendo errado Eu aceito Eu tenho coração ensinável Criou uma Uma parada de Você não pode ser assim Aí me falaram assim um dia Ou você tem que ser coach E falar só de desenvolvimento pessoal Ou então você tem que ser ungido a pastor Naquele dia eu grilei Eu não tenho nada contra coach Já formei milhares Milhares não Centenas Centenas de coach Aí eu falei Eu não sou nem coach E nem quer ser pastor Eu sonho mais semelhança do criador Eu quero tocar o terror nessa geração Isso arde no meu coração O reino E você que está assistindo Você não vai ver eu colocando alguém na live Porque é famoso Você vai ver pessoas de princípios E valores Então por exemplo O Vitor Belfort amanhã Para mim é um dos caras que mais amam a Deus Assim De forma surreal Você também conhece o Vitor né Pessoalmente não Mas claro que eu acompanho muito Não Vou conectar você com ele Ele é um cara Eu não sei nem Eu vou deixar para falar amanhã O dono da maior rede de televisão Que você conhece Chamou o cara E falou para ele Para de falar de Jesus Quando você ganhar de alguém na luta Aí o Vitor falou Mas foi Jesus Que me deu força Não Mas fica feio para nós Você está lá transmitindo ao vivo Você fica fazendo pregação O Vitor O Vitor falou Não vou deixar de falar o que eu quero E que eu acredito Então Para se levantar nessa geração Homens livres E homens livres vão incomodar Deixa eu te falar uma coisa sobre isso Essa semana eu perdi um grande contrato Porque profissionalmente Eu atendo muitas empresas grandes Muitos jogadores de futebol Muita gente como mentor E como life coach Muita gente mesmo assim importante E atendo quietinho Eu descobri que tem coisas Que se você postar Você desperta inimigos furiosos Por causa da inveja Tem um capítulo nesse livro novo Que eu falo só sobre a inveja Como é que ela se manifesta E a inveja bíblica É pior que tem É a inveja que fez os judeus Entregarem Jesus Os irmãos de José Venderam ele para o Egito Está na Bíblia Por causa de inveja Está na Bíblia Escrito a palavra inveja Tem um versículo em Provérbios Que diz o seguinte A ira é terrível O ódio é cruel Mas quem ficará de pé Diante da inveja O cara é a Bíblia É muito difícil É uma força Que você precisa estar blindado E por causa disso Nem tudo pode se postar e mostrar Tem que ter sabedoria Tem coisas que você precisa Revelar seus resultados Outras coisas que você tem que segurar Por um tempo Tem viagens que eu fiz Maravilhosas com a minha esposa Que eu posto seis meses depois Como um TBT O pessoal fica com menos raiva Quando é um TBT Do que quando é ao vivo Tu acredita nisso? As pessoas são tão doentes Eu estou te falando sério As pessoas são tão doentes Que se elas estiverem ao vivo Na Toscana Curtindo a vida com as coisas Falar assim Brincadeira, hein? E eu comprei o livro desse cara O cara está lá Tem gente que se alega Tem gente que fica com raiva Então quando você fala assim Um dia eu estive lá O cara fala Tudo bem Um dia Passado Então tem TBT de dois dias que eu boto Fui ontem e boto hoje TBT Isso tem que você estar falando A minha esposa A gente está fazendo 11 anos de casado hoje A gente está até fora de casa Está no hotel aqui Valeu E ela Quando ela pegou a tática Me revelou ontem A gente estava conversando Jogando alguns lixos para fora Plantando novas sementes Aí ela falou assim Eu descobri um jeito De deixar você em paz Quando eu gasto muito dinheiro Eu falei Que tática é essa? Ao invés de falar o preço para mim Bruna Ela fala assim Chuta quanto que custa E eu sou bom para precificar Eu sou um marcap violento Aí quando eu chuto o preço Eu não importo o preço Ela falou Eu peguei esse código Se você nem percebeu De tipo Falar para você chutar Ao invés de De falar para você Quanto que custou Porque toda vez que eu falava Quanto que custou Você fechava a cara E aí quando é você acertando Você não importa Tipo São as formas diferentes De fazer o cérebro Da pessoa entender Eu gostei dessa aí De demorar Apostar Para diminuir o furor Então assim Isso aí eu já fui entendendo Mas atendendo essas pessoas Eu vejo que Todo mundo tem necessidades Muito parecidas Emocionais e espirituais Eu já atendi gente De altíssimo nível financeiro E gente que está começando financeiramente As necessidades emocionais são iguais As necessidades espirituais são iguais Porque ser humano é ser humano E é por isso que eu decidi Me tornar um especialista em pessoas Se eu me tornasse um especialista em dinheiro Por exemplo Eu falaria com algum Com o nicho da sociedade Se eu me tornar especialista Em vida espiritual Também falo só com o nicho da sociedade Agora se eu for um especialista em pessoas Todo mundo é meu cliente Todo mundo fala comigo Todo mundo se conecta E foi o que eu decidi O caminho que eu decidi na minha vida O Brunet Em três palavras São três qualidades Que o Brunet define o Brunet Um foi um preço que eu paguei Porque a única coisa de graça Não reina e salvação Tem várias outras coisas Você vai ter que pagar um preço alto Então primeiro sabedoria Eu lembro de orações que eu fazia Na minha adolescência Do tipo Senhor eu quero sabedoria Eu vou pagar o preço da sabedoria Eu lembro que eu fazia essa oração Quando eu era garoto 18, 19 anos Senhor eu quero ter a mente De alguém com 60 anos Bem sucedido Quando eu tiver 20 anos Então eu nunca fui De entrar em certas confusões Ou de responder certas coisas Porque eu pedi sabedoria a Deus Eu evitei muito conflito Na minha vida Eu soube sair de muita situação difícil Eu quebrei de uma forma terrível Anos atrás E consegui me levantar em nove meses E me levantei assim Pra muito melhor Eu dou graça Por graça de Deus eu quebrei Senão eu tava atrás de uma mesa Hoje ainda Entendeu? E eu acredito que foi a sabedoria Segunda coisa São os princípios Eu sou um cara de princípios Eu tava Eu comecei a contar o negócio E não terminei Essa semana eu perdi um grande contrato Porque profissionalmente Eu atendo muita gente Porque o cara falou o seguinte Olha Você vai ganhar tanto Era um contrato muito grande pra mim Era uma coisa muito significativa Pra mim financeiramente Só que cara Você tá numa pegada muito crente Mano Você tem que segurar isso aqui Você tem que Eu não me acho religioso Cara Eu só falo da Bíblia Se você quiser me proibir de falar da Bíblia Ele não tem negócio Agora Você não me vê Numa palestra Vamos todo mundo daqui da glória a Deus Vamos dar aleluia Eu não faço isso Agora Pô cara Os princípios Eu não tenho como abrir mão O cara falou Não, então Tem só como pegar a inteligência emocional Eu falei Então cara Não vai ter Não tem negócio Ou seja O cara queria que eu não citasse Jesus Que eu não citasse a Bíblia E eu perdi Cara E isso Antigamente eu via Só em história dos outros E essa semana Falei com a minha esposa Caramba Que decepção Perder um contrato disso Eu falei Mas é o preço De viver o evangelho Você não pode abrir mão Tem coisa que dá pra fazer O cara é chato Mas eu vou fazer O cara é Mas eu vou fazer Mas tem coisa que não dá pra fingir Que Ah, vou ser Super aberto aqui Não Aí eu não posso negar O Deus que me deu as coisas A capacidade O dom Que eu tenho Então Eu acho que o primeiro Sabedoria Segundo Princípios Eu não negocio princípios Nunca negociei Graças a Deus E terceiro Eu acho que É Visão de futuro Eu sempre tive visão de futuro Porque eu tô vivendo hoje É claro que eu não tinha ideia Do que Deus ia fazer exatamente Mas é uma coisa Tá muito melhor Mas você pode Informar que tá melhor Do que só Melhor imaginação É Sem dúvida Sem dúvida Mas eu tinha Eu tinha um projeto na mente Eu tinha uma visão de futuro Um dia Deus vai me usar sim Um dia eu vou fazer tal coisa É Eu não tinha noção Que ia ser nessa dimensão Eu lembro quando eu tinha 24 anos Eu tava Pousando de algum lugar Que eu tava vindo Aí eu entrei numa livraria De aeroporto Cara Fiquei vendo os livros Aí eu lembro que eu vi Um livro do John Maxwell Assim No aeroporto Caramba O cara é gringo O cara é gringo O cara tá com um livro Em português Aqui no aeroporto Não lembro se foi de São Paulo Do Rio Eu falei Cara um dia Um dia eu vou escrever livro E meu livro vai estar nos aeroportos Hoje em dia O Poude já veio Em qualquer lugar Do Brasil Em mais 16 países Eu já tirei foto 16 países Dos meus livros Traduzidos No aeroporto Cara Então assim Uma vez eu tava Pegando um voo aqui em Miami Pra Alemanha Aí eu tô vendo Uma senhora Mexendo assim No livro Entrando na livraria Cara que capaz Quando eu li Era o meu livro 12 dias Para atualizar sua vida Em espanhol Numa livraria em Miami Dentro do aeroporto Eu falei Pô vou tirar foto É tirar foto da mulher Foleando o negócio Então Mas isso é o que? É essa mentalização De Um dia eu vou fazer isso Botei como objetivo de vida Eu sempre com cara de anotar Eu tenho um déficit de atenção Então Eu pratiquei anotar Pra não me distrair No que eu planejei E eu falo Sempre as pessoas dizem Independente se você tem um déficit ou não Anota tudo Tudo que tá sendo falado aqui É nossa Porque a gente só retém 13% do que é falado no outro dia Isso é neurociência Só 13% Amanhã Amanhã alguém vai te perguntar Como é que foi a live lá? Pô o cara foi bom demais Pô Fiquei arrepiado Mas o que que eles falaram? Ó cara Não lembro Mas foi bom É Não lembro Mas foi bom Sentia a presença de dedos Sentia a presença Mas não foi O que que adiantou você assistir? Quatro e pouco É um negócio que você não vai lembrar amanhã Poxa Anota Toma Sabe Hoje tem celular Mas faça aí Faz tarefa Faz tarefa Trabalho Porque é a forma de você gravar pra sempre Isso aí E destravar a sua vida O conhecimento liberta Né A gente fala assim Ah não é a verdade que liberta? É Mas lê o versículo assim Conhecereis a verdade Então começa com o conhecimento Não é a verdade que liberta O conhecimento ele liberta E ele também escraviza Ele é como Ele não tira o cara da célula O conhecimento abre o cadeado E o cara se ele não der conta De ter sabedoria De fazer Ele vai ficar olhando pro cadeado Estrancado E não vai dar conta De abrir a porta da célula Isso aí É Tá entusiasta né O muito estudar O muito conhecimento Acaba sendo um enfado Um peso pra sua vida É porque o conhecimento Sem prática É a obesidade cerebral É As pessoas que adoram aprender Mas nunca praticam nada Nunca doam Não se doam Não ensinam Só retém Só retém E as vezes eu tô numa reunião Isso aconteceu muito comigo E aí eu tô assim Com alguém da minha equipe E aí eu tô conversando Com o cara na mesa Tô entregando muita informação Aí meu WhatsApp toca Eu olho E o cara da minha equipe Me diz Pô cara Você tá dando muita informação Isso aí tu vai usar no curso Tá dando de graça Pro cara aqui na mesa Aí depois eu explico Pro cara da minha equipe Cara Eu não sei se eu vou morrer amanhã Eu não sei quem vai ser Esse cara na minha vida Eu não retém conhecimento Não tem esse negócio Se quiser pague o curso de novo Ou não faça Mas eu não retenho conhecimento Se eu tô pregando Eu dou o melhor conhecimento que eu tenho Se eu tô dando curso Eu dou tudo que eu tenho no dia Se eu tô numa live Eu falo o que tá no meu coração no dia Eu não retenho conhecimento Porque o conhecimento É uma fonte inesgotável Quanto mais você passar Mais vem pra você É isso Bruno Que conselho que você dá pra um cara Você que passou por isso De ter um certo bloqueio Em relação com o dinheiro E o que você virou hoje Então O bloqueio Ele tem uma mola Que dá pra fazer a pessoa Potencializar ele E virar um terror na terra Positivamente falando E também tem como A pessoa não fazer isso Virar uma mola Que eu falo pra todo mundo o seguinte Que culpa Condenação Tudo que você tem Já começa como fardo Sobre a sua cabeça Então se for fardo Você não prospera Você põe Eu já plantei várias vezes A gente tem fazenda em Goiás Você planta uma semente Se você põe um peso Sobre a terra A semente não Não cresce Então todas as ideias O Bruno tá soltando ideias E o outro soltando ideias Esses convidados A gente tá com a intenção Você entendeu Bruno De te ouvir e modelar você De pegar esses códigos Que você tem Que são preciosos Que você tem explodido E na terra Então o que acontece Tem fardos Tudo automaticamente No cérebro O cérebro Ele tem um viés Cognitivo negativo O que que é isso? Se você não for Rodeado de pessoas Nenhuma Seu cérebro sozinho Inclina por razão Ele vai sempre ser negativo É a criança Meu filho Uma vez um filho meu Aqui dois anos Deu na cara do outro Ele nunca me viu Bater em ninguém Ele ainda nem vê televisão A gente não deixa ele ver Televisão ainda Por causa da idade Porque ele chegou E deu um tapa Na cara do outro Porque desde criança Ele tá inclinado Se ele quebrar alguma coisa E eu falo assim Joaquim, meu filho pequeno Foi você? Ele vai falar assim Não, ele vai mentir Então desde criança Ele está inclinado Pro mal, cara Ninguém ensinou ele a mentir Ninguém ensinou a bater Mas se ele não começar A ser corrigido Desde criança E conviver com pessoas Que mostram que não pode Por exemplo Quando ele entrou na escolinha Aqui nos Estados Unidos Leva assim Muita sério o comportamento E aí Esses dias A polícia passou Ele falou assim Pai Ele falou Daddy Ele ficou assim Porque ensinaram na escola Que a polícia É respeito total Ele tá assim Assustado com a polícia Ao contrário da gente No Brasil Fica assustado Porque não sabe O que a polícia Vai fazer com a gente Mas aqui é por respeito Então assim Conviver com outras pessoas Te modela pro bem Te modela pro futuro Agora sobre a sua pergunta Posso responder já? Pode Olha só Eu tenho algumas dicas De riqueza, cara Eu me considero um cara rico Não pela conta bancária Mas pelo que eu construí Para as outras pessoas Para o que eu posso Desfrutar hoje Primeiro deixa eu te dar A melhor definição De riqueza Que eu vi até hoje Que é o que eu E minha esposa A gente mais celebra Pra mim ser rico De verdade Inclusive financeiramente É ser dono do tempo Cara Quando você é dono Do teu tempo Você já pode Se considerar o cara rico Então tipo assim Eu faço o que eu quiser Amanhã Eu puder me direcionar Amanhã Eu quero acordar Eu quero viajar Com a minha esposa Eu vou viajar Eu vou pegar e vou viajar Não Amanhã eu quero ficar O dia todo trabalhando Escrever um novo livro Vou fazer isso Ah eu quero acordar 4h59 Fazer uma live com o Pablo E depois Eu começo a escrever Um livro que eu estou escrevendo E ele leva as crianças Na escola Ok Não quero levar as crianças Na escola hoje Tá bom Motorista Leva Quando você começa A ser dono do seu tempo Já pode falar Cara eu sou rico Tô bem Tô bem Financeiramente Porque você só é dono do tempo Quando tem dinheiro Essa é verdade Agora qual é o segredo Pra você chegar A ser dono do seu tempo Que pra mim É a maior riqueza que tem Pra você dominar o seu tempo Eu tenho um livro chamado O maior poder do mundo Que eu falo Sobre a moeda Que compra os oito poderes Que regem a humanidade E a moeda Que compra esses oito poderes É o tempo Não é o dinheiro Por exemplo Sabedoria é um dos poderes Que move o mundo A Bíblia diz Em Tchau Capítulo 1 Versículo 5 Se alguém precisa de sabedoria Peça a Deus Que ele dá a todos Liberalmente Pedir a Deus é orar Orar custa tempo Ou custa dinheiro Tempo Fé É um dos poderes Que movem a humanidade A Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus Custa tempo Ou custa dinheiro Tempo Aí vem o amor Network Todos os outros poderes Que movem a humanidade Estão diretamente ligados Ao investimento de tempo E não ao investimento de dinheiro Então primeiro você precisa Ter dinheiro Para comprar tempo Para ter tempo Gerenciado por você Para depois se achar rico Se não subir até A gestão dos outros Em relação a tempo É lógico Senão como é que você vai empreender Se você não domina seu tempo Agora Primeira coisa É entender o valor do tempo A segunda coisa É decidir Pabllo Cara A gente vai passar por várias crises Nisso Pô mas será que ganhar dinheiro Tá certo Mas pô Tem tanta gente que passa fome no mundo É justamente por isso Porque você aprendeu a ganhar Para poder ajudar outros Eu passei por todas essas fases E essas crises Mas eu decidi Que dinheiro era algo Que não seria um problema Para mim Porque cara Tem muita coisa importante Para eu me preocupar Para eu ficar me preocupando O boleto Que eu tenho que pagar amanhã Ou a conta Eu não quero me preocupar com isso Então Eu fiz um acordo com Deus Conversei com a minha esposa Isso eu estou falando De anos atrás Nós vamos Prosperar Para que eu tenha Tempo e mente livre Para poder empreender Para o reino de Deus De uma forma É É Muito grande Agora Eu vi a sua A live de ontem Eu acompanhei a sua live Com o Kaiser E Aí você Uma hora que vocês falaram Sobre a mordomia Seu mordomo Cara O melhor de ser o mordomo Do reino É você perguntar Para Deus O que pode O que não pode Uma das maiores Agressões Que você pode fazer É achar que aqueles 3, 4 milhões De dólares Estão na sua conta É seu Eu vou comprar um barco O dia que você acha Que é seu Você começou A criar um problema Com quem te deu Então assim Eu Hoje Cara Muita coisa boa Isso é que é o legal Também de ser rico E ser rico Eu estou falando Não é só o de dinheiro Agora é o rico De vida De propósito É que você ganha Muita coisa Eu moro aqui Já Daqui a pouco Vai fazer dois anos Eu não lembro Eu não lembro De ter entrado Num restaurante Principalmente se for brasileiro Tem mais de 115 Restaurantes brasileiros Aqui Numa barbearia Ou numa loja Que algum brasileiro Me reconheceu E eu paguei a conta Eu nunca pedi Eu nunca usei Minha imagem pra isso Nunca Deus é minha testemunha Mas os caras Não deixam pagar Essa imagem É uma energia Fora abençoada É um vídeo É ler algum vídeo O marido Ler algum livro O marido voltou pra casa Eu escuto todo tipo De testemunho O cara Mudou minha vida Destravou isso Aí as pessoas Não deixam pagar Então a riqueza Não é só você ter dinheiro É não precisar de dinheiro Entendeu? Ou você acha que se o Neymar Se o Neymar entrar no restaurante Ele precisa levar dinheiro no bolso Se o Neymar for no shopping Ele precisa levar cartão de crédito Precisa Só pra você ver O que o Bruno Ele tá falando é verdade Não do testemunho dele Mas isso é normal Quando você gera uma energia Você gera uma Você gera um nome forte Eu falei Kaiser Não aceito você comprar nada meu Eu vou te dar de presente Ele falou Você tá doido Não aceito Aí nós ficamos brigando Por causa disso De fato Essa parada É muito louca Tem uma parada dos talentos Lá na Bíblia Que aquele que ficou com medo Do Senhor que investiu Ele enterrou o dinheiro E aí Jesus fez um negócio Na parábola Na parábola que ele conta Ele pegou o cara que enterrou E poderia ter dividido Com o cara de 5 Né E com o cara de 5 Multiplicou duas vezes Foi pra 10 E o cara de 2 Foi pra 4 Ele poderia ter dividido Dos dois que multiplicaram Iguais em proporção Mas o cara do 10 Saiu o primeiro E aí ele pegou Do que tinha pouco E deu pro que tinha muito Você tem que entender uma coisa Que se você não frutificar Com o que você tem Até o que você não tem Vai ser passado pros outros Eu falo isso pra todo mundo Eu posso dar uma palavra dura? Posso dar uma palavra dura? Pode bater forte Mateus 25 Essa parábola aí É uma das que eu mais gosto De pregar quando eu falo Sobre dinheiro Porque primeiro Você não vai encontrar Na Bíblia Uma palavra sobre igualdade A proposta de Jesus A proposta de Jesus Não foi igualdade Ele sempre falou o seguinte Os pobres sempre estarão convosco Ou seja Ele já falou Que a pobreza vai continuar A riqueza vai continuar E a Mateus 25 A parábola aí Dos talentos É aquele dito popular O pobre Fica cada vez mais pobre E o rico Fica cada vez mais rico Não tem? Então é isso Porque diz o seguinte Olha A sua riqueza Vai ser medida Tá na Bíblia Se foi Jesus falando Não foi o profeta Não foi o apóstolo Foi Jesus A sua riqueza Vai ser medida Pela forma que você Administra o que eu te dei Agora olha que impressionante Muita gente Não tem aquele Aquele dito também É dito evangélico Que tá virando versículo E não tá na Bíblia Deus não chama É Porque crente inventa tudo Deus não chama os capacitados Mas ele capacita Os escolhidos É isso Mentira Você não tá na Bíblia Isso é contra a Bíblia É o contrário Deus não capacita Olha só Mateus 25 Ele pega um talento Dá pra um Pega dois talentos Dá pra outro Pega cinco talentos Dá pra outro E deu cada um Conforme A capacidade de cada um Então presta atenção Deus te dá o dom Inclusive de adquirir riquezas Outros dons Conforme a sua capacidade Ah eu não preciso estudar Não preciso entender Não preciso fazer curso Pra ser usado por diá Não precisa mesmo não O burrinho não fez curso Nenhum Pra carregar Jesus E ir lá pra Jerusalém Mas só apareceu uma vez Na história Não precisou fazer nada Pra aprender gramática Foi usado Agora Foi usado uma vez E desapareceu da história Paulo Paulo que era poligrota Que é dupla cidadania Que foi instruído Aos Pés de Gamaliel A melhor faculdade de Jerusalém Da época A Paulo ficou na história Há muito tempo E escreveu 13 livros da Bíblia 75 Você precisa decidir Você precisa decidir Deus vai te usar De qualquer jeito Se você quer ser O burrinho da história Ou quer ser um apóstolo Paulo Você precisa só decidir isso Você quer entrar Pra história mesmo Então além De ser usado por Deus Que é o start Da sua vida Você precisa se preparar Pra continuar Sendo usado Então Mateus 25 Me prova o seguinte Deus decidiu Dar um talento Pra um Não é porque ele é injusto E quis dar cinco Pra um E um pra outro É porque ele dá Conforme a capacidade Tem muitas pessoas Por que o fulano É o vizinho Que tem ou não tem Porque Deus dá Conforme a capacidade Ele criou Essa cisterna Ele criou Esse ambiente Pra receber mais Esse ambiente mental Espiritual E emocional Preparado Pra receber mais Tá no versículo Que fala que Deus dá A semente Ao que semeia A capacidade Ela tá ligada Ao tanto que você semeia E está ligada A capacidade Se você por exemplo Ficar Eu vou semear Uma hora por dia Deus vai te dar Esse tanto de semente Que a sua vazão É uma hora por dia Se você é um grande Semeador E semeia dez horas Deus vai te dar A vazão de dez horas Ele é o cara Que dá semente Com todo respeito Temor e tremor A palavra Quando fala Cara Ele é o ser Que dá semente É o nosso pai Ele olha pros filhos E fala Você só vai plantar Uma hora Então toma só Uma hora Aqui por si Isso é capacidade Então a capacidade Muitas vezes Não é só o intelecto Tem um cara Que acha que Só quem é muito Inteligente Não é verdade Olha o que a Bíblia fala Plante sua semente Pela manhã E não repouse Sua mão Pela tarde Porque você não sabe Qual delas Vai prosperar Sabe o que é isso? É o que eu chamo Eu tenho um Clube de inteligência Há três anos Tem milhares de alunos lá Coloca o site Fala aí pro pessoal Clube de inteligência .com.br É a única forma Do cara ser mentoreado Por mim O cara fala Eu quero ser mentoreado Por você E tal Gente Você pode ficar na ilusão Porque eu não tenho Tempo de ir lá A sua casa Ou você pode entrar No clube E ali eu tô Todo dia É um Netflix De conhecimento Clube de inteligência .com.br Uma coisa que eu explico Ali é o seguinte Olha Você precisa tomar A decisão de prosperar E você precisa Passar pra fase De tentativa e frustração Olha o que a Bíblia diz Planta de manhã E não repousa de tarde Porque você não sabe Qual vai prosperar O que a Bíblia tá falando Não posso te garantir Qual vai dar certo Tenta Vai tentando Que uma dá certo A fase de tentativa e frustração É muito importante Quando eu me dá um projeto Eu monto três possibilidades E tento as três Uma dá certo Aí tu fala Poxa Deus fez Claro Deus que fez Eu montei só as três possibilidades E tentei as três Várias vezes eu tomei um não Hoje em dia eu tomo um não Hoje em dia tem porta fechada Pra mim Não é tudo aberto não Às vezes eu tento Me frustro Volto Repaço Vou de novo O que eu não faço É deixar de semear Isso eu tô semeando Manhã Tarde, noite E agora madrugada Pra fazer as coisas acontecerem É isso aí Bruno O que você fala Pra pessoa que tá endividada Ela Quais são Vamos trazer clareza Vamos fazer uma lista Deus te deu Um espírito de sabedoria Olha De trazer clareza Tipo três passos Ou cinco Vamos começar com três O cara tá agora estourado Financeiramente O cara tá assim Na lama E ele ficou viníceo Mas tudo que ele vai fazer Ele pensa assim Eu não dou conta Não consigo Dar três passos pra ele Pra ele sair do lugar O maior problema De uma quebra financeira Eu já tive aí Não é financeira É emocional Agora Qual é o bom De estar no fundo do poço O bom De estar no fundo do poço É que não tem mais Pra onde cair E só dá pra olhar pra cima Tá no fundo do poço Não tem mais pra onde ir Agora só ali Pronto Você já chegou aqui no fundo Não tem mais pra onde cair E o único lugar Que tem pra olhar Pra cima Nem seu milíndio Vai fazer o poço Ficar mais fundo Nem o seu coitadismo Seu vitimismo Então olha só E segunda coisa Deus é especialista Em fundo do poço Ele tirou José do fundo do poço Ele tirou Daniel do fundo Da cova dos leões Ele já esteve lá Muitas vezes Ele é especialista Em fundo do poço Entendeu Então fica tranquilo Que esse é um lugar bom Pra começar Pra esperar O fundo do poço Tá quebrado Tá quebrado Tá arrebentado Lembra-se de uma coisa O teu maior problema Vai ser emocional Então você precisa Se cercar de pessoas Que vão te alimentar Emocionalmente Quando eu quebrei Eu tive dois amigos E meu pai Que ficavam Do meu lado Tiago Calma Não se desespera Estou contigo Eu respondi 58 processos Na época E cada vez Que chegava A hora Eu começava A da ataque de pânico Tive depressão Pânico Tudo Estava arrebentado Então meu pai Vem e falou Tiago Eu vou contigo Na audiência Um amigo meu Falou Tiagão Eu vou contigo Eu tinha um amigo Que até hoje Agora é meu irmão 5 horas da tarde Chegava na minha casa Com dois pães Dois Pãezinhos de sal Perdi tudo Que eu tinha Estava morando Uma casa alugada Feia pra caramba Ele chegou Com dois pães de sal Todos os dias 5 horas da tarde Vamos tomar um café Esse cara Nunca fez nada Comigo Além de tomar café 5 horas da tarde Uma cura emocional O cara fazer isso Nada Ele nunca me deu dinheiro Ele só tomava café Comigo 5 horas da tarde Então assim Você tem que entender Que essa é uma fase Que você tem que se cercar De pessoas Que vão te levantar Emocionalmente Tomar o cafezinho contigo Falar que vai dar certo E na audiência contigo E tal Aí segunda coisa É procurar um mentor Eu tive um mentor Muito importante nessa época Porque ele falava assim Pra mim Cara Acontece o que acontecia Não muda de telefone Não muda de endereço E atende todo mundo Se ele não tivesse Me dado esse conselho Talvez eu estaria Na dívida até hoje Por quê? A dívida era milionária Era muito grande Muita gente ligando Ameaçando Mas quando os caras Começaram a perceber Que eu atendia todo mundo Não troquei de telefone Não fugia Eu atendia Assim ó Tendo uma pânico Quase de uma ano Mas atendi Oi Porque é emocional A dívida é muito emocional E o cara Você é isso Você não presta A bala tudo É tudo Você perde energia Já era Nunca mais eu me levanto Agora ninguém E o proverbo Amigo E até admirador Pela forma Que eu levei a dívida Eu falei Cara Eu estou devendo Você é um isso Você é um pilantra Eu falei Olha Pilantra Eu não sou não Eu estou te devendo Eu estou aqui para dizer Que eu vou te pagar Mas é você Eu vou pagar hoje Hoje eu não tenho Então manter a calma Porque é fruto Da inteligência emocional E segundo Atender todo mundo Terceiro Fazer uma lista Das dívidas Para começar Com aquelas Que te criam Maiores problemas Aqui tem juros E aqui é Empréstimo pessoal Uma pessoa Você não vai querer O banco A pessoa te arrasa No seu ciclo de amizade Ela às vezes nem precisa Do dinheiro Mas ela vai te arregaçar Com certeza O banco Apesar de ter juros Não vai bater na porta Da sua casa Irmão Se você estiver Devendo o primo Não sei o que O cara vai te ameaçar Vai bater na porta Vai te fingar Vai fazer complô Na internet Então Fazer uma lista De prioridade E começar A negociar Primeiro Por prioridade Essa aqui É uma dívida Com uma pessoa Isso aqui vai me dar problema Isso aqui vai me desgastar Muito emocionalmente Isso aqui vai acabar Com a minha reputação Vou começar com essa Aí depois você vem Matou a dívida com pessoas Começa a dívida Por juros Depois das juros Você vai Apunilando E pagando as outras Então Se você tiver Essa organização Emocional Mentor E prioridade de dívidas Aí Entra o quarto E principal É começar a produzir dinheiro E nenhuma Motivação É maior Para você produzir E virar empreendedor Do que uma dívida Nas costas Irmão Eu acordava De madrugada Trabalhava Eu ligava Você fica humilde Você pede para todo mundo Pô me ajuda Posso trabalhar aqui Posso fazer tal coisa Aí você Tem talento Tem força Para trabalhar E está motivado Por causa do pagamento Da dívida Aí você começa A trabalhar De uma forma diferenciada E geralmente prospera Tem gente Cara Que não vai prosperar Eu Eu acho que tem gente Que decidiu Não prosperar Por causa dos bloqueios Mentais Resistência A prosperidade Ela é natural Ela decidiu Mas a pobreza É uma resistência É só Só lembrando Eu acho que o dom Da riqueza Não é para muitos O dom Mas a prosperidade É para todos Todo mundo pode Viver uma vida Sossegada financeiramente Você tem que lembrar Que isso não quer dizer Que a vida toda Vai ser sossegada Se você conversar Com um bilionário Ele tem problemas Financeiros também Só que é de um bilhão Se o seu problema financeiro É de mil reais Você está aí desesperado Então quando você estiver Ganhando milhões Seus problemas Vão ser milionários Então a gente não pode esquecer Que o problema Não deixa de vir Só que agora Não é mais para comer Não é mais para pagar A conta de luz Agora é outro tipo De problema Então eu acho Se a pessoa está endividada Ela precisa disso E o quinto E por último Não vou botar aqui Em ordem de prioridade Porque o quinto Seria o primeiro Se fosse por prioridade É ter uma fé Absoluta Inabalável Uma fé inabalável De que Deus vai te levantar Presta atenção Por que a gente Tem fé Mas às vezes Não se levanta Pela fé Porque a gente Divide nossa fé Com várias outras Confianças Eu tenho fé Mas é 60% Porque 10% Está no dinheirinho Que ainda eu tenho No banco 15% Está na minha network Se dá tudo errado Eu ligo para o fulano Eu peço a indicação Do ciclano Aí 10% Está na minha Localização geográfica Aqui Todo mundo se levanta Aqui Aqui é mais fácil Então você divide Sua fé Com outras possibilidades Quando você está Quebrado E bota 100% Da tua fé em Deus E fala assim Olha Eu sei que não importa O que eu faça É Deus Que tem que me levantar Eu sou filho de Deus Não vou continuar Nessa situação Quando essa fé É nesse nível 100% Inabalável A chance é muito maior De você se levantar mesmo É muito maior Eu tenho me esforçado Para mentorear as pessoas O seguinte Eu acredito muito Que Jesus vai voltar Vai buscar a igreja Eu sou cristão Eu sou pastor Eu ensino isso Eu sou teólogo Eu ensino isso Porém Eu acredito o seguinte Que pode demorar 30 anos Para Jesus voltar E aí na Bíblia Não está escrito Que esses 30 anos Você tem que sofrer Você tem que ser um miserável Você tem que estar brigado Com a família Se aqui fosse Uma fase de provação Não Uma fase de reinar Na terra Já começou Eu acho que As pessoas não entendem isso Eu acho que Vai chegar um tempo Todos nós Vamos adentrar a eternidade Vamos herdar o reino de Deus Ótimo Só que Enquanto Jesus não volta Ou enquanto a gente não entra no reino Dependendo da sua linha teológica As contas não param de chegar A conta de luz bate aqui O colégio do meu filho tem que pagar Enquanto Jesus não volta Eu tenho que fazer compra Entendeu? Eu tenho um monte de coisa para resolver Então para que você vai levar uma vida miserável Bandida No sentido de Pô Tudo é Desespero Tudo Vou perder tudo Se você pode levar uma vida Literalmente Reinando em vida E ajudando pessoas Pablo Eu só posso ajudar pessoas hoje Porque eu tenho Um equilíbrio Se eu estivesse correndo atrás de pagar a conta Não podia nem estar aqui Você tinha que estar em algum lugar Fazendo dinheiro Então A prosperidade financeira Te dá tempo Para ajudar a humanidade Para cumprir o teu propósito Para cumprir o teu destino profético Na terra Eu tenho vários Eu tenho um destino profético Na minha vida E esse destino profético Ele está sendo possível E cada um de vocês Que estão me assistindo Cada um de vocês Tem um destino profético O Pablo tem um destino profético Mas a gente depende Da condição De tempo e finança Para cumprir isso Bruninha Se 7 bilhões de pessoas Estivessem assistindo ao vivo Tem 19 mil de pico Deve estar passando Sei lá Umas 35 mil em uma hora O que é uma frase Que queima no seu coração Que você falaria Para a gente encerrar Uma frase assim Que o Brunet Tem a chance De falar para toda a humanidade Essa frase Vai tocar no coração De todo mundo Uma frase Que eu uso muito Quando eu dou Palestra Ou pregação Principalmente em inglês Eu falo o seguinte A fé pessoal Quem aqui tem fé? Eu A fé Só resolve O impossível A fé foi criada Para resolver O impossível O possível É função Da sua inteligência Então desenvolva a sua Porque Deus não vai fazer O que você pode fazer Ele não vai Pagar Ele não vai criar Seus filhos Olha Deixa eu te falar uma coisa A fé pode te dar Um casamento Não pode A Bíblia diz que A esposa prudente Vem do Senhor A fé pode te dar O casamento Mas Deus nunca Vai tratar Sua esposa bem Deus nunca Vai tratar Sua esposa bem Por você A fé pode te dar Uma empresa Mas Deus nunca Vai administrá-la Financeiramente Para você Então você precisa entender Que a fé É o impossível É impossível A fé entra O possível É a tua função Camarada Não tem jeito Você vai ter que fazer Tiago Obrigado Pelo seu coração Pelo seu tempo Vamos tirar um print Faz um sorrisinho Vamos tomar um print Para marcar Eu e o Tiago Tamo junto Lidão Os dias eu estou Nos Estados Unidos Quero ter contigo Vou comer esse pão Com você Aquele dia foi um prazer Amém Foi sim Com você Tomar aquele café Beijão no seu coração Deus abençoe pessoal Amém Deus abençoe vocês Tchau Tiago Brunet Tchau